Aqui temos um aparelho de porcelana polonesa, made in Poland. Normalmente quando tem esse made in, é porque já foi feito depois da segunda guerra mundial, gente. Isso é uma curiosidade, tá? Eles passaram a adotar essa forma de colocar o país onde foi feito e colocaram made in, se vocês virem aí nas peças, a maioria, depois dos anos 50, que começaram a colocar esse tipo de identificação nas peças. Esse aparelho é de chá, café e jantar. Tem as peças todas de servir, as xícaras de chá, sopeira. Essa sopeira também eu usei como um centro de mesa que também fica muito bonito, tá? E aqui tem a parte de servir do chá e café com os bulhos, aqui açucareiro, leiteira, deixa eu até deixar aqui juntinho. E as xicrilhas também, que são muito bonitas, com esses frisos realçados em dourado.